Olá, bomba! Uma grande reviravolta de última hora nas eleições 2018, a chapa alcigrina. Tudo indica que isso pode acontecer até a próxima sexta-feira, quando Geraldo Alckmin e Marina Silva podem retirar suas candidaturas e se unir a Ciro Gomes nessa disputa. Na verdade, não sabe-se quem vai encabeçar essa chapa, porém, existe a possibilidade de ser Ciro Gomes ou Geraldo Alckmin. Ciro Gomes já se pleiteou, já falou nos jornais que aceitaria encabeçar essa chapa, porém, o que é que acha Geraldo Alckmin, que tem o nome do PSDB e está com um número maior de partidos? Marina Silva até já falou que aceitaria, sim, uma união dos partidos do centro em pró de um Brasil em pró de derrotar o plano do PT, de Lula, de Haddad, de retornar ao poder. E o polo da direita, que é Bolsonaro com a extrema-direita querendo ir ao poder e fazer as suas mudanças. O que é que você acha? Você acredita que uma chapa entre Ciro Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin, podendo ter a adesão de Henrique Meirelles e João Almoedo, poderiam, sim, vencer Haddad ou Bolsonaro ainda no primeiro turno, ir para o segundo turno e vencer essas eleições? Qual a sua opinião? Muita gente já comentou na internet, sim, que aceitaria essa chapa, que é a favor de uma chapa que una os partidos do Centrão. O Twitter, por exemplo, fez uma enquete onde mais de 4 milhões de pessoas curtiram essa possibilidade. Marina até gosta dessa ideia, tem bacaído nas pesquisas e acha que de última hora pode ser, sim, essa união, a mudança do Brasil. Tudo indica que é uma questão de bastidores. Eles vão aguardar até a próxima quinta-feira o debate da Globo e o Alci, Rina, digamos assim, pode começar já na sexta-feira ou até mesmo no debate. E você, quais as suas apostas? Essa chapa, Ciro Gomes, Alckmin e Marina Silva poderiam derrotar Haddad ou poderiam derrotar Bolsonaro ainda no primeiro turno e vencer o segundo turno? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Já está tudo definido, Bolsonaro é o presidente ou já está tudo definido? No segundo turno o PT ganha de Bolsonaro e não tem chance para eles três nem mesmo juntos? Qual a sua opinião? Essa eleição tem muito para render. O Brasil não. O Brasil não é para amadores de forma alguma. Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.